Mais uma! Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro, abarto todo o meu gado, todo o meu gado leiteiro. Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar, e na soleira da porta, eu sento pra cachimbar. Ali eu vou no entretempo, vendo as rolinhas voltar, pois moram todas comigo, nas árvores do meu quintal. Deste bando de rolinhas, só uma não quer ficar. É uma rolinha risca, que muito me faz penar. Esta rolinha que eu digo, é a derradeira passar. Deixando o ninho já feito, pra no outro ninho ir forçar. Se essa rolinha malvada, que passa pro meu caminho. Vem e sabe que neste rancho, vive um caboclo sozinho. Rolinha, se tu quiseres, eu te darei meus carinhos. Um é pouco e dois é bom, pra viver dentro de um ninho. Vem e sabe que neste rancho, vive um caboclo sozinho. Prolinha em forma de gente, que passa pro meu sertão. Hás de cair no laço, que eu fiz no meu coração. Muito obrigada, muito obrigada, carreiro e pardinho filho. Muito obrigado a vocês todos, fica com Deus. E agora vou chamar o ligeiro intervalo.